Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou te apresentar a ferramenta Altium Designer. Eu vou te passar todas as dicas de como usar essa ferramenta e como usar os recursos básicos do Altium Designer para que você consiga, de fato, construir o seu primeiro projeto. Esse vídeo aqui, ele será um tutorial completo, do zero até o desenvolvimento da sua primeira PCB. Em próximos vídeos eu vou te dar dicas mais pontuais de como extrair os seus arquivos de fabricação, de como fazer acabamentos na sua PCB, de como organizar o seu esquemático de uma maneira mais profissional e também teremos um vídeo único e exclusivamente para design de PCBs mais artísticos. Qualquer outra dica e recurso que você gostaria que eu compartilhasse com você também é só deixar aqui na descrição desse vídeo que eu estou lendo todos os comentários e a gente continua estudando em conjunto. O link para o Altium Designer está aqui na descrição desse vídeo, inclusive nesse link tem um período gratuito de teste bem legal para você começar os seus estudos. Bora conhecer um pouco mais dessa ferramenta? O Altium Designer é um dos softwares de desenvolvimento de placas de circuito impresso mais utilizados no mercado de trabalho, justamente porque ele é um dos mais confiáveis, tem a integração de diferentes ferramentas dentro do próprio software e também oferece recursos de trabalho em conjunto. O Altium, ele já está conectado com dois serviços extremamente interessantes que facilitam o desenvolvimento de seus projetos. A Octopart para pesquisa de componentes eletrônicos, identificação de data sheets, identificação de fornecedores de componentes eletrônicos e também pads e modelos para você usar dentro do seu projeto. E o Altium 365, que é um sistema unificado que faz com que você consiga salvar e versionar os seus projetos, trabalhar em equipe e utilizar um dos recursos que eu mais gosto, que é de manter uma biblioteca de componentes eletrônicos que você já usou em outros projetos, salva e sempre disponível para você reutilizar em outros projetos. Eu vou explorar cada um desses recursos junto com você enquanto a gente está desenvolvendo um novo projeto aqui no Altium. Então bora botar a mão na massa. Então vamos lá, assim que você abrir o Altium Designer, é essa carinha aqui que você vai encontrar. E junto com você agora, eu vou começar a construir um projeto do zero. Então para isso, a gente vai vir aqui em cima em File, New, Project. Essas opções aqui se referem a onde que esse projeto será salvo. Nesse momento, eu vou deixar esse projeto salvo no meu Altium 365. Ainda nesse vídeo, eu vou explicar para você o que é o Altium 365 e as vantagens de utilizar o Altium 365 para versionar e organizar os seus projetos. Mas nesse momento, vamos focar em construir esse novo projeto. Eu posso dar um nome para esse projeto e eu vou dar o nome dele de aula, Altium. E também posso adicionar uma descrição caso necessário. Mas não é obrigatório. Agora é só clicar em Create. Assim que o projeto for criado, dá para observar aqui nessa barra lateral que ele já está aqui, olha só. Aula, Altium. Mas nós não temos nenhum arquivo adicionado nesse momento. Por isso, nós vamos começar adicionando os dois arquivos mais importantes para o desenvolvimento de um projeto de hardware, que é o esquemático e a PCB. Para isso, é só vir aqui com o botão direito, Add New to Project, esquemático. E novamente, com o botão direito, eu venho Add New to Project e PCB. O arquivo de esquemático é onde, posteriormente, nós vamos selecionar os componentes eletrônicos e construir a ligação eletrônica entre eles. Onde a gente vai colocar, de fato, o nosso esquemático do circuito. No arquivo de PCB, nós vamos montar toda a placa de circuito impresso. Então, tudo que for relacionado ao que vai se transformar, de fato, num hardware depois, precisará ser descrito aqui. Então, a posição de todos os componentes eletrônicos, o tamanho da placa, as trilhas, as vias, tudo será construído aqui. Nesse momento, dá para observar que o nosso arquivo de PCB não tem nenhum componente eletrônico. Isso porque nós não adicionamos nada no nosso esquemático ainda. Porque ele é o arquivo que a gente vai começar o nosso projeto. Então, agora eu vou te mostrar como que você vai construir esse esquemático aqui dentro do Altium Design. Então, agora vamos começar inserindo os componentes eletrônicos que vão fazer parte do meu esquemático. Essa série de vídeos não tem o objetivo de te ensinar eletrônica e nem de te deixar confuso, às vezes, com algum conceito que você ainda não aprendeu da eletrônica. Então, eu estou pensando em fazer um circuito bem simples. Alguns LEDs, resistor, bateria e botão. Eu acho que é um circuito simples, que todo mundo consegue entender o que ele faz. E vai ser o suficiente para a gente explorar muitas funcionalidades aqui dentro do Altium. Vou começar aqui fazendo a pesquisa dos componentes eletrônicos que vão compor o meu circuito dentro do esquemático. Eu estou pretendendo utilizar um modelo de LED que eu já usei em outros projetos aqui, que é um LED no tamanho 0805. Então, eu vou fazer essa pesquisa por esse modelo de LED. Assim que eu finalizo a pesquisa, dá para ver que dentro do meu Altium eu não tenho nenhuma biblioteca que compõe esse componente eletrônico. Mas, eu posso fazer uma pesquisa dentro dos fabricantes. E é isso que eu vou fazer. Fazendo essa pesquisa, agora eu já consigo encontrar vários outros modelos de LEDs que são bem próximos ao componente eletrônico que eu pesquisei aqui. LED 0805. Então, olha só. Aqui eu já consigo ver um LED na cor verde 0805. Eu consigo ver na cor vermelha. E o interessante é que o Altium está conectado à Octopart. Então, eu posso fazer um clique aqui nesse componente eletrônico para poder conhecer mais sobre ele. A Octopart está ligada dentro do Altium Designer. E a Octopart reúne informações sobre componentes eletrônicos. Então, clicando naquele componente eletrônico que eu estava pesquisando lá dentro do Altium, eu consigo conhecer aqui quem são as distribuidoras que estão comercializando esse componente eletrônico. Consigo ver o preço em cada uma delas. Consigo saber a relevância desse componente eletrônico no mercado. Para mim, não acaba colocando um componente eletrônico que depois vai ser difícil de eu adquirir ele. Consigo acessar o datasheet desse componente eletrônico. Dentro da Octopart eu consigo fazer a boom list de todo o meu projeto, adicionando todos os componentes eletrônicos para que depois eu possa gerenciar essas compras. E a Octopart é uma excelente ferramenta para você conhecer mais os componentes eletrônicos. Para que você possa ficar mais íntimo dessa eletrônica e que você está selecionando para as suas placas de circuito impresso. Porque é necessário você ter um bom cuidado de quais componentes serão esses que você vai selecionar. Para você não acabar selecionando um componente eletrônico que está ficando obsoleto no mercado. E depois você não consiga comprar ou dar manutenção nesse projeto que você está criando hoje. Aqui vocês viram que eu fiz uma pesquisa mais direta. Eu fiz a pesquisa de um LED no tamanho 0805. Porque eu já sabia qual era o modelo de LED que eu queria utilizar. Esse aqui é um componente que eu já tenho intimidade, que eu já tenho ele disponível aqui em mãos, que eu já usei em outros projetos. Então eu já tenho experiência com esse componente eletrônico. Mas toda vez que eu não tenho experiência com o componente, eu venho aqui e faço uma pesquisa para tentar entender o que tem disponível no mercado. Vamos supor, vou fazer aqui uma pesquisa de resistor. Vamos supor que eu não conhecesse muito sobre os resistores e eu quisesse entender o que tem disponível, qual é o formato desse componente. Então aqui eu já consigo ver vários componentes eletrônicos diferentes, vários modelos diferentes para esse resistor. E conhecer mais sobre esse componente eletrônico antes de de fato vir aqui no Altium e fazer a pesquisa do componente que eu quero. Porque aqui eu preciso selecionar exatamente o componente eletrônico que eu vou comprar depois. porque a gente está falando de qual que vai ser o pad desse componente eletrônico. Ou seja, qual o tamanho que precisa ficar reservado nessa placa de circuito impresso para mim posicionar e depois soldar esse componente eletrônico. Dos componentes que eu vi aqui, eu acho que essa opção aqui vai ser uma boa, porque ela é uma opção mais genérica, eu não estou falando de nenhuma cor de LED. Então eu posso selecionar depois aqui qual é a cor de LED que eu vou querer. E ele é no tamanho 0805, que é exatamente o tamanho do encapsulamento que eu estava procurando. Clicando com o botão direito eu consigo vir em Place. Ele vai fazer o download desse componente. E agora eu consigo clicar aqui quantas vezes eu quero que esse componente apareça no meu circuito. Eu vou colocar aqui 4 LEDs, que eu acho que já é o suficiente. Eu posso depois reposicionar esses LEDs no meu esquemático. Eu posso vir aqui e alinhar eles, organizar eles da melhor forma possível. Mas eles já estão aqui. E assim que eles foram posicionados no circuito, uma boa prática é vir aqui e renomear esses componentes eletrônicos, para que eu saiba quem é quem. Então eu vou colocar aqui LED 1, esse vai ser o meu LED 2 e por aí vai. Essa numeração aqui embaixo do componente eletrônico diz respeito a qual é o Part Number desse componente. Ou seja, como que o fabricante desse componente eletrônico identificou ele. Esse daqui será um ótimo guia depois para você fazer a lista de compras dos componentes que você precisa para de fato montar esse projeto. Além do LED, eu vou adicionar também um resistor no meu circuito. Eu estou procurando por resistor 0805, que também é um componente eletrônico que eu já conheço. E nesse momento aqui eu estou mais preocupada em saber quem é o encapsulamento desse componente eletrônico, com o que de fato o valor desse componente. Porque eu posso fazer depois a edição desse valor na minha lista de compras sem problema. Aqui eu já consigo de cara ver que eu tenho um componente eletrônico que parece muito interessante. Que ele é um resistor 0805. Ele tem aqui no modelo da fabricante Vichai, que é um componente que eu já usei aqui outras vezes. Então eu vou clicar com o botão direito e vou colocar Place no meu projeto também. Além do resistor, eu vou querer um switch. Vamos ver o que a gente tem disponível aqui em switches. Aqui eu consegui encontrar um modelo que parece bem interessante. E ele tem mais ou menos aqui o encapsulamento que eu estava procurando. E dentro da Octopart, assim que eu pesquisei por ele, eu consegui encontrar também os componentes eletrônicos similares a ele. E eu percebi que esse aqui, da Little Fuse, ele é exatamente o modelo que eu estava procurando. Que ele é um switchzinho bem interessante para colocar em placas de circuito impresso pequenas. Clique com o botão direito e Place. O último item que está faltando é um pad para a nossa bateria. Vou escrever como Holder 2025, que eu acredito que vai ser uma pesquisa melhor. Aqui, ó. Consegui já encontrar os modelinhos para a minha bateria. Deixa eu escolher um aqui que eu já tenho disponível aqui. Para não acabar usando um que eu vou ter que recomprar depois. Esse daqui é um bom modelo. Esse aqui eu tenho disponível aqui. Então, botão direito, Place. Está aqui. Conectamos a nossa bateria também. Agora, a gente precisa fazer a ligação eletrônica entre todos esses componentes eletrônicos. Assim como no esquemático convencional. Para fazer as ligações, eu vou usar essa opção aqui, chamada Place Wide. Então, é com ela que eu vou começar a conectar cada um dos componentes eletrônicos entre si. Seguindo, claro, a conexão que está descrita no meu esquemático. Como que eu pretendo que esse circuito aqui funcione. Então, aqui eu fiz uma ligação da bateria para o meu switch. Do switch para o resistor. Do resistor para o polo positivo de todos os LEDs. E o negativo de todos os LEDs estão conectados entre si. E voltam para o GND da minha bateria. Ainda na barra de tarefas, se eu quiser, eu consigo fazer algumas indicações aqui do meu circuito. Como, por exemplo, determinar que esse ponto aqui é o ponto GND. E que eu tenho também um ponto de VCC no meu circuito. No caso, eu poderia colocar aqui alguma coisa para indicar o meu VCC. Pode ser esse aqui. Só tenho que editar porque, na verdade, a minha bateria é de 3 volts. E, novamente, conectar os fios a esses indicadores. Ok? Dessa forma aqui, eu já tenho o meu esquemático 100% completo. E, nessa fase, a gente não pode esquecer de salvar o nosso esquemático. Então, dando um CTRL S ou clicando no cartucho aqui em cima, eu consigo nomear e salvar o meu esquemático. Agora, com o meu esquemático salvo, está na hora de partir para a fase da board. E, assim que você mudar para a board, você vai ver que não tem nenhum componente eletrônico aqui ainda. Por mais que já tenham componentes eletrônicos descritos no nosso esquemático. Isso porque, nesse momento, a gente precisa trazer os componentes eletrônicos do esquemático para a board. E a gente vai precisar repetir esse processo toda vez que alguma alteração for construída aqui dentro do esquemático. Então, se você já estava construindo a sua board, lembrou que tinha um componente eletrônico faltando ou quer remodelar algum pad, você volta no esquemático, faz a modificação, vem aqui para a board e, novamente, vai fazer esse mesmo processo que eu vou te mostrar agora. Nós vamos começar salvando a nossa PCB exatamente com o mesmo nome do nosso esquemático. Agora, é só clicar aqui em Design e Import Changes. Ele vai me descrever aqui tudo que precisa ser adicionado, que, no caso, são todos os componentes eletrônicos que a gente acabou de colocar no nosso esquemático. E também as vias, as indicações do GND, do VCC e das trilhas. Eu vou dizer para ele executar as mudanças. E depois, é só dar um Close e observar que ele trouxe aqui, então, todos os componentes eletrônicos que eu coloquei aqui no meu esquemático para a minha board. Clicando na área central de cada componente eletrônico, a gente consegue reposicionar eles e ir colocando aqui para dentro da nossa board. Eu vou colocar todos eles aqui para dentro dessa área, só para eles não ficarem aqui fora e vocês conseguirem ver agora uma pequena simulação de como esses componentes eletrônicos estão na minha placa. Só joguei aqui nesse quadrado e eu já posso vir aqui em View e 3D. E olha só, essa é a visão da minha placa de circuito impresso. Eu tenho um grande quadrado verde com vários componentes eletrônicos posicionados aqui de uma maneira muito louca e muito aleatória. Clicando em View novamente, eu posso voltar para a área de 2D e começar, de fato, a montar de um jeito que faça sentido esse meu design de PCB. Particularmente, eu gosto de começar manipulando a minha board, fazendo aqui certinho qual vai ser o contorno da minha placa de circuito impresso e depois posicionar os meus componentes eletrônicos. Mas se você quiser, você pode primeiro posicionar aqui os componentes da maneira que melhora atender o seu circuito e depois você pode fazer a board de acordo com esse seu design. Eu vou começar fazendo, então, o design da minha board. O Altium Designer, ele tem uma opção bem interessante aqui clicando em View e Board Planning Mode. Quando a placa de circuito impresso ficar dessa forma aqui, verde, significa que a gente está nesse plano de edição da placa. E clicando aqui em Design, eu encontro diferentes funções para modificar a minha board. Todas elas estão relacionadas com o meu board shape, ou seja, o formato da minha board, o formato da minha placa. É interessante que você tome um tempo explorando essas funções aqui. Eu vou te mostrar algumas delas, como o Edit Board Shape, onde eu posso pegar aqui algumas partes, esses pontos aqui que ele já coloca na minha board, e eu posso ir puxando para ir remodelando eles, olha só. E dessa forma criar um design diferente para a minha placa, por exemplo assim. Quando eu clicar para fora da edição, ele mantém esse meu formato. Vindo aqui em View, eu consigo ver que a minha board já está em um formato diferente. Outra função interessante é o Modify, que eu posso vir aqui, clicar em algum dos pontos e começar a construir, está vendo? Um formato bem diferenciado, bem personalizado para a minha placa. Mas dá para ver que nesse momento eu não tenho muito como delimitar e ter noção do tamanho dessa placa de circuito. Então eu vou te mostrar uma função bem legal que a gente pode habilitar aqui, de conseguir construir uma grade que a gente tenha noção desse tamanho. Então eu vou voltar aqui para a parte de 2D, e também eu vou voltar a nossa placa utilizando o Ctrl Z para o tamanho original. Aqui no Altium, por padrão, ele vai mostrar as medidas em mils, mas a nossa unidade de medida padrão são os milímetros, que é onde a gente consegue ter uma noção melhor de que tamanho é esse. Então eu vou clicar aqui em Proprieties, e a primeira coisa que eu vou fazer é trocar de mils para milímetros. Beleza? Agora eu já consigo ter uma noção bem melhor, porque aonde eu posiciono o cursor do mouse, ele consegue me trazer aqui um X e um Y baseado no meu ponto zero da placa, que seria esse daqui. Então nessa aba aqui de Grid Manager, eu vou adicionar um novo grid cartesiano, editar esse grid. Opa, é esse primeiro aqui. Eu vou editar esse grid aqui. Vamos começar determinando os steps desse grid. Eu gosto de colocar em alguma medida que eu vou ter uma noção melhor desse tamanho. Normalmente eu utilizo em milímetros. Então eu vou colocar aqui que os meus steps vão ser de 1 em 1 milímetro. A extensão desse grid eu vou fazer primeiro no tamanho dessa minha placa. Então vamos pegar aqui primeiro a largura dela. Eu vou clicar em Selecionar, de acordo com a PCB. Então eu venho aqui no ponto zero da minha PCB. Depois eu venho no ponto máximo da minha PCB. E agora a altura eu também vou tirar esse cadeadinho e vou selecionar de acordo com a minha placa. Então eu venho aqui pro início. Posiciono aqui no ponto e aqui na altura da minha placa. Dessa forma aqui. Eu também quero setar um ponto de origem pra que ele possa começar do zero. Ele conte do zero. E eu vou setar esse ponto de origem aqui no início da minha placa. Dessa forma aqui. E eu vou pedir pra ele mostrar a minha origem. Essa parte aqui dos quadrantes é onde ele vai identificar que o meu grid tá válido. Se eu quero apenas no polo positivo partindo do zero, no polo negativo no x, no polo negativo no x e y, ou no negativo apenas no y. Eu vou colocar apenas aqui no ponto positivo x e y, porque eu acredito que fica um pouco melhor essa visualização. Outra coisa que eu gosto de fazer também é modificar esse grid pra alguma cor que eu consiga identificar ele com mais facilidade. Eu vou usar o amarelo. E a minha visualização favorita são os pontinhos. Beleza. Clicando em Apply, agora eu consigo ver aqui que o meu grid foi construído. E cada uma das distâncias entre esses pontinhos aqui, ó, são de um milímetro. Dessa forma eu consigo ter uma noção um pouquinho melhor de que tamanho é essa minha placa. Eu também consigo verificar agora ali em cima, ó, que ele começa a pontuar o meu grid de acordo com esse tamanho aqui. Então vendo ali em cima que tem o dx e o dy, agora conforme eu vou mexendo o cursor do meu mouse, ele também vai adicionando e me colocando essa referência agora no grid que eu criei pra minha placa. Então agora eu posso usar todos esses recursos aqui do design enxergando o meu grid, enxergando cada um desses quadradinhos e tendo uma noção melhor de qual tamanho vai ser a minha placa de circuito impresso. Outra opção bem interessante pra fazer um board shape é utilizar algumas das formas geométricas que o Altium já possibilita aqui dentro. Então eu posso clicar aqui em cima e utilizar tanto uma linha, quanto um arco, quanto um círculo. Então vamos supor, se eu quisesse fazer aqui uma placa circular, eu posso utilizar essa opção de círculo, vir aqui utilizando o meu grid pra ter uma boa noção de que tamanho vai ser essa placa. Depois de fazer esse círculo, eu posso clicar ESC só pra ele sair dessa função, mas ainda com o círculo selecionado eu posso vir aqui em design, board shape e define board shape from selected object. Dessa forma ele cria a minha board shape de acordo com esse círculo, mas pra finalizar certinho a board eu preciso vir aqui, deletar esse círculo que eu construí, voltar em design, board shape e create primitive from board shape. Eu posso colocar uma espessura, vou colocar 0.02 e dar um ok. Beleza, agora sim em verdinho eu tenho a minha board shape criada e novamente se eu venho aqui no 3D eu consigo ver que a minha placa de circuito impresso agora é esse espaço desse círculo. Particularmente eu gosto muito de utilizar essa função aqui das linhas, dos círculos e dos recursos que tem dentro do Altium pra criar a board shape. Muito parecido com esse recurso de fazer um desenho aqui dentro do Altium, a gente também consegue trazer um desenho externo pro nosso arquivo Altium. Se você tem algum arquivo DXF que tem algum desenho específico que você quer que a sua board tenha esse desenho, você pode importar esse desenho aqui pra dentro e fazer esses mesmos recursos de selecionar o desenho, clicar em design, board shape e define from selected object. Eu vou abordar essa função com vocês de maneira mais profunda em um próximo vídeo. Enquanto eu tava colocando esse circuito aqui pra vocês, eu tava pensando em que placa que eu poderia fazer pra exemplificar esse circuito aqui. Então eu vou fazer um pingente, vou fazer como se fosse um acessório pra ser utilizado. Eu tô já há um tempo querendo fazer alguma coisa que representasse as mulheres na tecnologia, algum pin, algum presentinho que eu pudesse dar pras minhas amigas tecnológicas. Então eu vou fazer essa plaquinha temática. E essa plaquinha vai ser um círculo, mas eu vou desenhar agora ele aqui do zero, já assim, mas pensando mesmo que essa vai ser a minha placa final. Esse é o resultado aqui do tamanho da minha placa, né, da construção da minha board. Eu usei o pad da bateria como referência, porque vai ser um pingente bem pequenininho, então o maior componente eletrônico que eu tinha aqui era a bateria, então eu precisava só garantir que a minha bateria coubesse aqui dentro da minha área de placa. Vou mostrar pra vocês como que a gente sabe aonde que o nosso componente eletrônico está. Olha só, aqui eu tenho o pad da bateria e aqui eu tenho um LED. Eu vou posicionar eles aqui, dessa maneira mais jogadinha aqui na minha placa, só pra te mostrar a questão de camadas de uma placa de circuito impresso. Logo que eu coloco esses componentes aqui, eu posso voltar aqui no meu View, no 3D Mode, e eu consigo ver aqui, tanto o pad da bateria quanto o meu LED simulados na minha placa. Clicando os comandos V e B no meu teclado, eu consigo ver o bóron da minha placa de circuito impresso. Voltando novamente, V e B, eu consigo ver o top da minha placa de circuito impresso. Pra passar um componente eletrônico que está aqui no top da placa para o bóron da placa, eu venho aqui novamente no 2D, clico no meu componente eletrônico, venho em propriedades e passo ele do top para o bóron. Dessa forma, ele fica azul aqui na minha visualização. No Outing Designer, tudo que está no nosso top está em vermelho, tudo que está no bóron está em azul. A gente consegue também manipular aqui, ó, essas camadas, nessas visualizações aqui embaixo. E agora, na minha visualização 3D, eu consigo ver o pad da bateria aqui no top e o LED no bóron. Essa mesma regra depois vai seguir para as ligações eletrônicas, onde a gente vai construir as trilhas entre esses componentes eletrônicos. Algumas trilhas vão ficar no top e algumas trilhas vão ficar no bóron, porque o que a gente está projetando aqui é uma placa de circuito impresso dupla face, ou seja, ela tem duas camadas de cobre, uma no top e uma no bóron. Quando se trata de uma placa de circuito impresso de face simples, é só você conectar todas as ligações eletrônicas em apenas uma das faces e posicionar esses componentes eletrônicos em apenas uma das faces também. Eu estou tirando os componentes aqui porque a placa de circuito impresso específico que eu estou fazendo aqui hoje junto com você é uma placa mais artística. Então, esses componentes eletrônicos aqui vão precisar se posicionar em cima de um desenho específico que eu estou passando para a placa. Mas é claro que você não precisa seguir essa ordem. Pode ser que a sua placa não tenha nenhum elemento gráfico que seja relevante para você construir o design dela. Então, eu vou inverter um pouquinho os papéis convencionais aqui dessa construção e vou primeiro colocar todas as questões gráficas da minha placa de circuito impresso, as escritas, os desenhos que eu quero que apareçam nela, antes de de fato posicionar os componentes eletrônicos e fazer as trilhas. Falando um pouco então sobre a parte mais estética da minha placa de circuito impresso, eu vou começar te mostrando o seguinte. Uma placa de circuito impresso convencional é composta por algumas camadas. Nós temos a parte da tinta dessa placa de circuito impresso que vai compor a cor dela, nós temos a silkscreen que vai compor as letras e tudo que estiver escrito nela, nós temos a parte de cobre, nós temos a parte da fibra e depois a gente repete esses processos, tendo a parte de cobre do bottom, a parte da tinta do bottom e a parte da silkscreen do bottom. Quando eu posiciono uma escrita ou um desenho aqui na minha placa de circuito impresso, eu também preciso dizer em que camada que essa escrita está. Em propriedades e layer, eu consigo manipular qual que é a camada que de fato essa escrita está posicionada. Se eu quiser que alguma coisa seja posicionada na silkscreen, ou seja, naquela camada de tintas de escrita da minha placa de circuito impresso, eu seleciono a camada chamada top over layer. Se eu voltar aqui no meu 3D, eu consigo ver que foi escrito então, na tinta branca, a palavra string. Se eu der um ctrl c e um ctrl v nessa palavra aqui, eu consigo manipular ela e colocar na camada de baixo. Para a camada de baixo da tinta, ela se chama bottom over layer. Novamente aqui no meu 3D, agora eu tenho a top e eu tenho a bottom. Lembrando que o bottom, ele fica espelhado. E é necessário tomar atenção aqui quando você for fazer uma escrita no bottom da sua placa de circuito impresso. É muito importante para você entender bem o Altium Designer, você explorar cada uma dessas camadas. Pega uma listinha delas, entenda o que cada uma dessas camadas faz, porque vai ser um processo essencial para você ter fluência aqui dentro desse software. Eu vou deletar esses dois itens aqui, porque não é exatamente esse o desenho que eu pretendo colocar na minha placa. Na verdade, eu quero trazer um design externo, que eu fiz aqui no Canva. Olha só. Eu fiz essa logozinha aqui no Canva e eu pretendo colocar ela na minha placa de circuito impresso. Eu salvei essa imagem aqui como um PNG no meu computador. E para importar ela aqui para dentro do Altium, eu venho em Place, Graphics e seleciono a área onde eu quero que essa imagem seja inserida. No caso, é toda a minha placa. Dessa forma aqui. Eu vou selecionar a imagem e dar um OK. Nesse momento, eu posso escolher aqui qual é a qualidade que essa imagem vai ser gravada. Eu gosto de colocar pelo menos 600 dpi. Logo que eu clicar em OK, ele vai colocar essa imagem exatamente na última camada que eu selecionei. Então, é importante que eu venha aqui e passe o desenho para a camada que eu desejo. Logo que eu passei o desenho, eu percebi que essas escritas aqui ficaram muito finas. Então, eu vou voltar lá no Canva. Eu vou dar uma ajeitadinha nesses desenhos aqui. Vou deixar essas escritas mais grossas para o desenho ficar um pouquinho melhor, mais bonito. E depois eu vou voltar aqui no Altium para fazer o mesmo processo. É sempre bom avaliar se as partes gráficas que você importar dessa forma, elas vão estar bem bonitinhas. Isso porque nem sempre ele vai deixar todas as escritas perfeitas ou nem sempre o seu desenho vai ser passado para cá da melhor forma possível. Lembrando que esse aqui é um software de PCB e não um software gráfico. E a gente está só tentando utilizar o máximo de recursos possíveis para fazer as coisas que a gente quer, né? Agora sim, eu estou satisfeita. A logo ficou, inclusive, maior. Ficou mais bonita também. Deixei ela com a qualidade um pouquinho melhor. Agora, novamente, eu tenho o meu desenho. Eu posso vir aqui no 3D e já consigo dar uma olhadinha em como que a minha placa vai ficar. Mas dá para ver que o meu desenho não foi posicionado logo de primeira em um local muito bonitinho, né? Ficou meio solto aqui na minha placa. Clicando com o botão direito, eu posso vir aqui em Unions. Create Union from Selected Objects. Daí eu crio uma união de tudo isso aqui. Depois eu posso dar um Resize Union. Clico em um ponto específico. E agora eu posso aumentar e diminuir esse meu desenho. Agora sim, agora sim. Estou bem satisfeita com o desenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu 3D, como que ficou. E olha só. Nossa, vai ficar bem bonito, hein? Vamos inserir os componentes eletrônicos agora, então. A minha pretensão para essa placa é colocar a bateria no bórum da placa. Os LEDs eu pretendo colocar aqui próximo dessas estrelinhas que eu tenho no desenho. E eu estava pensando se esse botão aqui ficaria interessante se eu colocasse em uma das mãozinhas aqui. Simulando como se fosse um relógio. Vamos testar para ver se isso aqui vai ficar legal. Então eu vou começar passando a minha bateria aqui para o bórum. Então eu seleciono a bateria, propriedades, bottom layer. E agora eu consigo pegar ela aqui e posicionar em uma posição interessante para a minha placa. Vocês estão vendo que toda hora eu volto aqui na visualização 3D, porque é muito importante para eu conseguir fazer essa visualização e ver aonde que estão os lugares de cada uma das coisinhas. Inclusive aqui nessa própria visualização eu consigo fazer a manipulação desses componentes. Não é a forma que eu mais gosto, mas às vezes isso ajuda bastante. A gente vir aqui e posicionar de fato o 3D desse componente eletrônico. Eu vou pegar os meus LEDs e todos eles estarão no top. Vamos ver onde é que eu posso posicionar eles aqui. Mas esses LEDs eu vou manipular eles para eles ficarem não em 90 graus. Eu vou modificar um pouquinho. Vou colocar 75. Não, vou ir testando aqui para ver o que eu encontro de melhor. Nesse momento aqui, como eu estou manipulando os itens que estão no top da minha placa, já dá para ver que a minha bateria aqui fica me incomodando, porque eu não tenho como pegar às vezes os LEDs que estão aqui e tudo fica uma coisa em cima da outra. Então, algo interessante para se fazer quando a gente começa a manipular aqui os componentes é vir aqui nesse quadradinho aqui de baixo e esconder as camadas do bórum, as camadas do top ou às vezes alguma parte importante de algum componente. Então, eu vim aqui, desativei as partes do bórum, também vou tirar aqui as partes da camada do bórum e agora eu consigo com mais facilidade pegar os componentes eletrônicos que estão aqui no meu top, que é exatamente a camada com quem eu estou trabalhando agora. Essa placa em específico que eu estou trabalhando não vai fazer muito sentido eu ter aqui as descrições dos LEDs, porque ela é uma placa mais gráfica e essas escritas aqui vão acabar me atrapalhando, porque elas vão acabar compondo aqui a estética da placa, estão vendo aqui os nomes desses componentes eletrônicos. É claro que em outros contextos esses nomes aqui seriam extremamente importantes para que a pessoa que fosse montar a placa depois soubesse qual é o componente eletrônico que está sendo posicionado ali. No caso, nós estamos fazendo uma plaquinha um pouquinho especial, então eu vou remover essa parte aqui da designação do componente eletrônico clicando aqui, nesse olhinho aqui do lado do designator. Vou fazer isso para todos os componentes. Pronto, nesse momento eu estou bem satisfeita aqui com o resultado e uma coisa interessante é que o próprio pad do LED, ele tem esse pontinho aqui que indica qual é o lado do GND. É necessário a gente sempre tomar bastante atenção quando a gente está fazendo esses projetos de placa para ver se o componente eletrônico tem alguma indicação de como que ele precisa ser conectado depois na placa. Nesse caso aqui, é importante depois eu colocar na documentação de montagem de que os LEDs nessa parte do pontinho aqui significa que é o polo negativo do LED. Então isso vai facilitar muito na hora da montagem de entender como que cada componente eletrônico precisa ser montado aqui. Beleza, LEDs posicionados, deixa eu dar uma olhadinha aqui no 3D antes. É, acho que eu gosto desse resultado. Gostei, achei que vai ficar bonitinho. Agora eu vou voltar então aqui e colocar o meu botão. Ah, temos um resistor aqui também. Ok, tinha esquecido do meu resistor. Vamos ver se o resistor vai ficar interessante aqui sendo um relógio. Ele ficaria aqui. Olhando agora aqui na estética da placa, eu não acho que o switch vai ficar legal aqui desse lado. É, o resistor super combina aqui. Esse switch não combina nem um pouco. Então eu vou passar ele para o bottom da placa. Para o praíris e bottom. Esse resistor aqui eu também vou tirar o designador dele porque ele está no top da placa. E para essa placa aqui não vai fazer sentido. Ok, acho que o top está bem resolvido. Eu vou agora modificar aqui. Eu vou tirar as coisinhas do meu top. Vou mostrar os itens do meu boro. Para que eu possa posicionar aqui o meu botão. Bom, vamos trazer todos os componentes eletrônicos de volta para a placa aqui. A observação de todos eles. Porque agora a gente vai começar a manipular as trilhas dessa placa de circuito impresso. Vamos desenhar aqui a ligação eletrônica entre cada um desses componentes eletrônicos. E nesse momento o que vai atrapalhar é de fato os desenhos dessa placa. Então eu vou escondê-los aqui. Para que a gente possa olhar apenas para os componentes eletrônicos e construção das trilhas. Para fazer as trilhas nós vamos usar essa opção aqui. Que é o Road Connection. Também tem um atalho que é o Ctrl W. Eu vou clicar nela aqui. E escolher qual que é a camada que eu vou rotear primeiro. Então aqui embaixo eu sempre preciso selecionar se eu estou no top ou se eu estou no bottom. Vou começar com as trilhas do meu bottom. Que é aqui a parte onde estão os azuis. E vou fazer as conexões aqui entre esses componentes eletrônicos. Então eu começo clicando aqui e começo a puxar uma trilha. Dá para ver que a minha trilha aqui ela tem uma medida já por padrão do software. Eu posso modificar essa medida aqui em Propraeris. Por padrão o Altium ele deixa um mínimo, uma referência e um máximo. Que ironicamente falando são sempre os mesmos valores. Então a gente tem que modificar isso aqui para poder ter um tamanho diferenciado de trilha. Então eu vou dar um Esquim em tudo aqui. Vou vir aqui em Designs. Rules. E vou procurar aqui a parte de roteamento. As minhas trilhas. Aqui ó. Roteamento. Espessura. Vamos clicar aqui. Eu tenho então aqui qual que é o mínimo, qual que é a preferência e qual que é o máximo. Todos eles estão em milímetros. Eu vou deixar o mínimo como o que ele sugeriu. O médio eu vou colocar o dobro disso. Aqui. Tanto no top quanto no bottom. E o máximo eu vou colocar como um milímetro. Eu vou deixar aqui linkado para vocês na descrição desse vídeo também. Um artigo lá da Embarcados chamado Os 10 Mandamentos da PCB. Ele vai ter diferentes informações sobre como fazer o melhor roteamento. Onde e quais trilhas a gente pode colocar uma trilha mais grossa. Onde é recomendado ter uma trilha mais fina. Então nesses 10 mandamentos é onde eu tirei a maior parte de informações para conseguir projetar os meus hardwares da melhor maneira possível. Nesse momento aqui eu estou deixando algo um pouco padronizado. Porque eu estou mais interessada em passar para vocês como manipular o áudio em design. Mas se você quer se profissionalizar nesse assunto. Se você quer estudar mais sobre isso. Os 10 mandamentos da PCB com certeza vai ser um artigo que vai te ajudar bastante. Está aqui na descrição desse vídeo também. E agora aqui nas minhas trilhas eu consigo vir em propriaíris e manipular aqui para um 0.5. Deixar a minha trilha um pouquinho maior. Para plaquinhas simples como essa daqui que eu estou fazendo. Eu gosto de deixar sempre a trilha o mais próximo possível do pad do componente eletrônico. Então aqui eu coloquei um 0.5 e eu acho que está bem bacana para esse componente eletrônico aqui. Vamos começar a fazer o roteamento então. É só ir clicando e seguindo todas as indicações aqui. Porque essas indicações e amarelinhos são as ligações que a gente tem no esquemático. Então ele já vai meio que chamar a minha trilha para ser conectada nos pads onde eu preciso construir uma ligação. Então toda vez que eu clico em algum lugar ele já vai me dar uma indicação. Você precisa conectar aqui e aqui e aqui. Está vendo? Ele evidencia onde precisa acontecer essas conexões. Lembrando que o que está no meu top não está no meu bottom. Então o que está em azul pode tranquilamente passar e atravessar o que está em vermelho. Porque na verdade eles estão em faces totalmente diferentes. Mas agora quando eu clico aqui eu consigo ver que eu tenho um componente eletrônico que ele está em uma face diferente. Eu tenho um componente eletrônico que está no meu bottom aqui em azul e ele precisa se conectar lá com o componente eletrônico que está no meu top que está em vermelho. Então para isso eu vou construir uma via para poder fazer uma perfuração na placa e mandar esse sinal para uma face diferente. Eu vou vir nessa opção aqui em cima chamada place via. Eu vou modificar aqui para pad. Eu vou posicionar um desses pads aqui na minha placa. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Agora eu posso ver que essa trilha que eu estava trazendo aqui ela tem uma numeração. Uma identificação de quem é ela. Qual é o nome dela. Então eu venho aqui na minha via e eu mudo também a propriedade de quem que é esse meu net. Essa minha conexão. Então eu venho aqui e seleciono já aqui qual que é a opção de quem é essa via. De que trilha que ela está participando. Então eu venho aqui e trago essa propriedade para ela. Agora eu posso voltar aqui com o meu roteamento. Continuar. Clicar nela aqui. Assim que eu chego na via eu posso trocar aqui para o meu top e continuar a partir dela aqui para o componente eletrônico que eu preciso. E agora dá para ver que ela já está em vermelho. Então ela já vai se conectar com os componentes eletrônicos do top. Deu para ver aqui nessa conexão que seria interessante se esse componente aqui, se esse led, ele estivesse ao contrário. Porque senão as trilhas vão acabar se cruzando. Dá para ver aqui por esses amarelinhos. Depois eu vou ter que puxar uma trilha desse outro pad. Então se eu fizer isso aqui agora ele vai acabar limitando que eu faça uma conexão sem tanta gambiarra depois. Então antes de terminar essa trilha aqui eu vou voltar esse componente eletrônico e vou rotacionar ele. Nesse momento eu não fiz o roteamento das trilhas do GND dessa placa. Isso porque uma prática interessante é a gente fazer um plano de terra nessa placa aqui. Onde eu consigo espalhar por toda a minha placa e pintar todo o meu cobre de GND e isolar apenas as trilhas que não compõem o meu GND. Essa é uma prática muito comum de ser feita. Fazer planos de GND, fazer o plano do VCC ou fazer plano de um sinal específico. Eu vou te mostrar que é uma técnica bem fácil de ser feita aqui dentro do Out to Design. Basta a gente clicar em Tools, Polígono Tools e Polígono Manager. Aqui eu vou criar um novo polígono. From Board Outline. Aqui ele já criou um polígono no top e eu vou fazer a mesma coisa criando mais um polígono. Para a gente colocar um no top e um no bottom. Então, vou selecionar aqui o primeiro polígono. Vou dizer que ele está no meu top layer e a net que ele está, ou seja, a conexão que ele precisa conectar vai ser o meu GND. Depois disso eu posso clicar um Apply. Dar um Yes. E a mesma coisa eu posso fazer aqui, então, para o meu bottom, onde eu vou colocar ele na bottom layer. E eu vou dizer que ele é o meu GND também. No caso, nessa placa aqui, para mim vai ser interessante fazer tanto o top quanto o bottom como GND. Que vai facilitar as conexões. Porque eu não tenho muitas conexões no meu VCC, eu não tenho também nenhum sinal que se repete. Então, para mim vai ser mais vantajoso colocar as duas faces em GND. Apply também. E agora eu vou dar um OK. E deu para ver que a minha placa se encheu de erros, né? Muitos caos aqui acontecendo nela. Isso porque agora a gente precisa fazer um Repair nos polígonos, porque a gente construiu trilhas neles e a gente está invadindo as áreas desses polígonos. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou vir em Polígonos, Polígono Actions. E vou dar um Repair All. Beleza, agora sim, olha só. Ele fez aqui as trilhas certinhas da minha placa. Eu posso ficar modificando as visualizações para eu enviar o meu top e o meu bottom. Mas eu consigo observar que ainda tem uma ligação que não foi construída. Porque por mais que o GND do top esteja todo ligado entre ele, eu preciso conectar o GND do meu top com o GND do meu bottom. Para isso, novamente, eu vou fazer um Place Pad. Agora eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. E eu vou colocar ele na propriedade GND. No caso, assim que eu cliquei, ele já veio com essa propriedade. Ele já resolveu o problema. Aquela trilhazinha já saiu daqui. Mas se ele não tivesse aqui, era só selecionar qual que é a net dessa via e selecionar o GND. Bom, agora sim, eu estou bem satisfeita aqui com o desenho da nossa placa. E nesse momento do Outing Designer, não é o momento de selecionar exatamente qual que é a cor da placa de circuito impresso. Isso, na verdade, a gente faz quando for encomendar a placa com alguma fábrica. Mas aqui no Outing, a gente consegue fazer algumas visualizações para entender como que essa placa vai ficar. Clicando novamente nesse quadradinho aqui, eu tenho algumas opções de visualizações. Então, eu tenho essa parte aqui de View Options. E aqui embaixo, eu consigo trocar as cores para ver e simular as cores da minha placa de circuito impresso. Então, vamos supor que eu quisesse que essa minha placa ficasse na cor azul. Poderia vir aqui. Vou fazer a visualização em azul. Então, ficaria mais ou menos assim a minha placa. Opa, mexi nas coisas aqui. Mexi onde eu não devia. Uma placa preta, que eu acho que fica super legal. Acho que a placa preta é sempre muito bonita, fica com uma estética bem legal. Ou, claro, uma das placas que eu tenho muita vontade de construir é uma placa rosa. Tenho muita vontade de fazer uma versão de uma placa rosa. Quem sabe essa daqui seja a primeira. Olha só que legal que ficaria. Ficaria muito bonito, né? Olha só, porque ele é bem bonito. Muito legal. Bom. Mas é isso. Vou deixar aqui aquele padrão do software, que é a placa verde. E essa daqui é a placa de circuito impresso, que finalizamos e construímos em conjunto. E é isso aí. Se você seguiu até aqui, você também consegue fazer uma placa nesse estilo aqui. Agora que nós finalizamos o nosso primeiro projeto, eu também quero te mostrar um pouquinho sobre o Altium 365, para que você possa entender as vantagens e possibilidades aqui dentro dessa ferramenta. Com o Altium 365, você pode fazer o upload dos seus projetos, ou seja, salvar os seus projetos diretamente na nuvem. Você consegue convidar outros participantes para desenvolver junto com você e colaborar nesse projeto. E tem todo um sistema de comentários e versionamento para que vocês consigam, de fato, trabalhar em conjunto dentro dessa ferramenta. E é possível também salvar toda a biblioteca de componentes eletrônicos que você utilizou em projetos anteriores, para que você possa reutilizar esses componentes em próximos projetos. Inclusive, compartilhar com a sua equipe de trabalho esses componentes eletrônicos e as bibliotecas específicas de algum projeto. E essa conexão, ela vai além do projeto de PCB. O Altium 365, ele está conectado com outros softwares de design também, possibilitando que diferentes frentes de trabalho que estão trabalhando nesse projeto específico possam colaborar e trabalhar em conjunto. É muito fácil estar conectado nessa ferramenta, é só vir aqui em cima, fazer o seu login e começar a utilizar todos esses recursos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais o Altium Designer. Qualquer outra dúvida que você tiver sobre esse processo, é só deixar aqui nos comentários e acompanhe essa série de vídeos aqui no meu canal. E é isso aí! Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!